Boa noite a todos, muito obrigado pela participação. É um prazer tê-los mais uma vez aqui em mais uma edição do Fronteiras do Investimento para falar de um tema bastante relevante no momento em que a gente começa a repensar a nossa participação nesse mundo que hoje é cada vez mais complicado, cada vez mais complexo. Eu convivo com muitas pessoas que têm uma aderência muito grande a determinados valores e princípios que norteiam suas vidas. Tem a turma, o pessoal da conservação, do meio ambiente, tem a turma do cuidado social, faço parte do Rotary, tem alguns amigos, alguns companheiros do Rotary que estão presentes aqui. Temos também o pessoal sempre preocupado com a questão da governança, de não só fazer as coisas certas, mas fazer de forma transparente. E a gente cuida disso na nossa vida, mas qual é o link que a gente tem com a forma como a gente investe? E tem algo muito mais interessante por trás disso do que simplesmente algo legal. Poxa, vou investir em fundos e empresas que são sustentáveis no aspecto da governança, no aspecto social e no aspecto ambiental. Mas tem algumas mensagens muito importantes por trás dessa tendência que a Bia vai compartilhar com a gente hoje. Então, Bia, é um prazer imenso contar com a sua presença aqui. A gente já tinha planejado fazer essa live há um tempo atrás, por uma questão de agenda, que a gente acabou não conseguindo encaixar. Mas, assim, você está fechando as lives do ano. Então, olha a responsabilidade fantástica de fazer o fechamento do ano com a RGC. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Vou passar a palavra para o Lucas, para o Lucas fazer uma apresentação rápida da RGC. E aí você pode seguir. Você já está como confitriã, já pode carregar a sua apresentação se quiser. Muito obrigado. Bia, também agradeço bastante a sua presença. E também agradeço a presença de todos que estão aqui conosco, entrando em nossas casas, a gente também entrando na casa de vocês, nesses momentos ainda difíceis que nós estamos passando. A RGC, ela tem um projeto que é o Fronteiras do Investimento. Esse projeto visa exatamente difundir e disseminar um conhecimento importante em relação a investimentos. e a gente fazia isso tanto presencialmente como está fazendo agora também no formato digital. A RGC, que tem aí já mais de 13 anos de história, começamos com um escritório específico de bolsa. Hoje, nós somos um escritório muito mais completo, onde buscamos atender cada um de nossos clientes, cada um de vocês que estão aqui conosco, a ajudá-los na gestão e no desenvolvimento do patrimônio de cada um de vocês. Obrigado pela presença e fica com a palavra, Beatriz. Bom, boa tarde a todos. Obrigada a vocês pelo convite. Uma grande responsabilidade fechar aí no ano, mas vamos tentar fechar com chave de ouro para deixar essa sementinha plantada aí com vocês para a época de festas e final de ano. Eu já trabalho na XP há dois anos e meio. Antes eu trabalhava na área de Investment Banking e sempre tive carreira aí no mercado financeiro. E, recentemente, eu comecei a olhar e ajudar a estruturar essa área de produtos sustentáveis na XP. Então, essa é uma nova agenda que a gente está querendo puxar. É um movimento que já vem com muita força lá de fora. Então, você olha, por exemplo, os mercados europeus. na Europa, mais da metade dos ativos totais geridos já estão em estratégias sustentáveis e a gente está querendo puxar esse mesmo movimento e esse mesmo comportamento para o Brasil. Então, é só o começo de uma jornada, mas eu vou tentar explicar para vocês aí os pontos principais. Vocês estão vendo a tela cheia? Estamos, sim. Está bom. Perfeito. Então, para começar, o que é ESG? O ESG é uma nova ótica de análise de investimentos em que a gente deixa de olhar e considerar só o shareholder, que era o acionista. Então, a gente passa a deixar de olhar só para o acionista e começa a considerar também na tomada de decisão todos os outros stakeholders do processo. Então, por isso que acho que muitas pessoas dizem que a gente está saindo de um capitalismo de shareholder para um capitalismo de stakeholder. Então, aqui eu vou explicar um pouco o que é o E, o S e o G, que são essas três dimensões. O E é o pilar ambiental, environmental, o S de social e o G de governança. Então, quais que são essas três dimensões, esses três olhares na análise de investimentos? Então, por exemplo, quando a gente está olhando para um ativo, para uma empresa, no setor ambiental, o que eu vou analisar? Como que essa empresa consome os recursos da natureza e como que ela emite poluição? Então, por exemplo, se a empresa tem uma atividade que extrai alguma coisa da natureza, como que ela faz isso? Ela faz isso de qualquer jeito? Ou ela faz isso tentando deixar o mínimo de rastros negativos, impactos negativos no meio ambiente? Essa empresa, ela se preocupa ambientalmente com a pegada de carbono dela, por exemplo, com o jeito que ela usa água, a energia, da onde a energia vence, a energia limpa. Então, assim, esse é o tipo de indicadores que a gente olha no pilar ambiental. Já no social, são dois grandes olhares, assim. Você tem a parte interna e a visão externa. Quando a gente fala de visão interna para o social, entra muito a parte de diversidade e inclusão. Então, para eu ter certeza de que eu vou dar a mesma oportunidade para todas as pessoas, que os meus times são diversos e inclusos, que os meus funcionários se sintam ali num ambiente de trabalho adequado. e eu tenho o olhar social também para fora. Então, dentro do contexto que a minha empresa está inserida, como que eu posso ajudar aquela comunidade, né? Como que eu trato os meus clientes, como que eu trato, por exemplo, as comunidades locais de algum lugar que é o ambiente principal operacional da minha empresa, né? Então, tem todo esse contexto de olhar externo. E governança, o pilar de governança, ele é basicamente feito para dar transparência e segurança e coerência de todas essas práticas. Então, todas as práticas que eu vou implementar ali no E e no S, eu vou amarrar e formalizar, né? Em políticas e processos de governança. E aí, essas políticas e processos de governança eu vou dar visibilidade para os consumidores, para os investidores, né? Para os meus acionistas. O pilar de governança, ele justamente traz coerência para o posicionamento social e ambiental. Então, aqui é justamente essa visão de um novo framework de análise, que antigamente era só considerado gerar valor a longo prazo para o acionista. Hoje em dia, as empresas, elas devem estar preocupadas em gerar valor a longo prazo, não só para o acionista, né? Para o investidor, mas também para as pessoas daquela comunidade, para os clientes, para o meio ambiente, para os fornecedores, né? A cadeia dos fornecedores. Então, é justamente a ampliação dessa visão, né? E o que o ESG não é? Eu acho que como surgiu no Brasil esse movimento com muita força, tem alguns mitos que a gente precisa entender e quebrar aqui. Então, o ESG, ele não é novo. Os primeiros fundos ESG foram lançados em 1970. O ESG também não é filantropia. Então, você não precisa abrir mão da sua performance financeira para investimentos ESG. Inclusive, existem, eu vou mostrar daqui a pouco, investimentos ESG que performam melhor do que investimentos tradicionais, que são construídos de uma maneira tradicional. E o ESG também não é sustentabilidade corporativa. Então, embora o ESG, ele englobe sustentabilidade corporativa, o ESG é uma metodologia criada pelo mercado financeiro para análise e seleção de ativos. Então, isso é importante deixar muito claro também que ESG, muitas pessoas confundem ali com sustentabilidade. O ESG não é produto, não é classe de ativo, né? Então, na verdade, o ESG, ele vai ser incorporado em produtos, ele vai ser materializado em produtos. Mas o ESG é essa nova ótica, ele não chega a ser um tipo de ativo, um tipo de produto. E acho que, por último, o ESG não é facilmente rotulado. Então, não é binário. Não existe sou ESG, não sou ESG, né? Você não tem como, por exemplo, tirar um certificado e falar, ah, eu sou ESG. O ESG, ele pode ser implementado de maneiras diferentes, de acordo com a administração de uma empresa, por exemplo, de acordo com a cultura daquela companhia, de acordo com as práticas daquela companhia. Então, o ESG, ele pode ser implementado de várias abordagens diferentes. Aí, trazendo um pouco do universo de Sustainable Finance, tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar desses três nomes, né? Investimentos responsáveis, investimentos sustentáveis, investimentos de impacto. Esses três nomes são coisas diferentes. Então, por exemplo, quando a gente fala de investimentos responsáveis, o investimento responsável, ele basicamente se traduz numa integração ESG para a gestão de riscos. Então, você integra os riscos socioambientais. Então, você tem essa preocupação com risco ambiental e social. E também é muito famoso em investimentos responsáveis as listas de exclusões, né? Então, você deixar de investir em alguns setores, em algumas indústrias. Quando a gente passa para investimentos sustentáveis, além dessas abordagens que eu já descrevi acima, tem também, por exemplo, o Screening Positivo, que é o Best in Class, que é você ranquear as melhores empresas nesse setor para investir. Existe também o investimento temático. Então, eventualmente, um fundo de igualdade de gênero é um investimento temático. Um fundo de floresta com manejo sustentável é um investimento temático. Um crédito de carbono é um investimento temático. Então, essa classe de investimentos temáticos faz parte desse macro grupo aqui de investimentos sustentáveis. E quando a gente fala de investimentos de impacto, investimento de impacto, ele precisa necessariamente gerar algum impacto positivo, seja social, seja ambiental. Então, uma empresa de impacto, o número um, o problema, a meta número um dela é resolver um problema socioambiental e, por consequência, ela gera receita. Mas o core business dela, a função principal daquela empresa é gerar impacto e resolver algum problema, seja ele social, seja ele ambiental. Então, isso é investimento de impacto. Acho que todo mundo também já ouviu falar bastante de greenwashing, né? Porque quando a gente fala de ESG, essa parte de transparência é muito importante porque a gente precisa ter certeza de que o que está sendo prometido vai ser feito, né? Então, é muito importante ter coerência nas ações, principalmente quando a gente fala de ESG. Então, greenwashing, ele é basicamente uma propaganda enganosa, né? É você usar o impacto, o selo do impacto positivo como marketing e da porta para dentro fazer outra coisa. Então, isso é o que a gente chama de greenwashing nesse mercado. E o porquê ESG, né? Eu acho que o mercado inteiro está começando a se movimentar, está todo mundo, as empresas também estão querendo se adaptar, os gestores de fundos estão integrando na análise e seleção de ativos, mas, assim, isso de fato gera algum valor a longo prazo, isso de fato é uma vantagem para alguém? Então, aqui eu vou passar rapidinho por alguns motivos, principalmente do ponto de vista da empresa. Então, assim, eu vou ser uma empresa ESG, uma companhia ESG, por que que eu vou fazer isso? Então, aqui a gente tem um estudo que mostra que as empresas, elas captam a custos mais baratos lá fora do Brasil, então, de fato, você ser uma empresa com boas notas ESG reflete no seu custo de captação, então, reflete direto no bolso. os múltiplos das companhias que têm boas práticas ESG também a longo prazo, eles performam melhor, então, a empresa, ela tem um valor maior do que empresas que não incorporam ESG, então, essa aqui é uma comparação de alguns indicadores financeiros de empresas que são as melhores empresas globais em ESG, comparado aqui com o índice de empresas que ainda não incorporaram. Então, a gente consegue ver que no longo prazo isso, de fato, reflete nos múltiplos de mercado da empresa. Em relação à atratividade de investidores, a gente consegue ver aqui nos Estados Unidos que desde 2014 os fundos vinham captando a mais ou menos 15 bilhões de dólares por ano, 5 bilhões de dólares por ano e teve um salto gigante em 2019 e esse valor ainda é maior em 2020. Então, isso mostra que, de fato, não é uma tendência, veio para ficar e o interesse está cada vez maior. E todos esses recursos que entraram em fundos ESG, para onde que eles estão indo? Então, no primeiro trimestre de 2020, a gente consegue enxergar que 72% dos recursos destinados foram para a Europa, 22,8% para os Estados Unidos e 4,8% para outros países. Então, assim, tem uma oportunidade gigante do Brasil entrar nesse mapa, tem uma oportunidade do Brasil deixar de ser invisível e começar a ser uma uma destinação para esses recursos também. Então, essa é a nossa grande meta de longo prazo. Aqui também é uma é um estudo da BlackRock que mostra, compara, na verdade, um portfólio com baixo score ESG, que são empresas que não têm boas notas ESG, com um portfólio com alto score ESG durante a pandemia. Então, está muito claro que na grande maioria dos setores, as empresas com alto score ESG, elas performaram bem melhor do que as empresas com baixo score ESG. Então, isso mostra um melhor gerenciamento de risco, uma robustez maior, uma resiliência maior. Então, de fato, essas empresas conseguiram passar pela crise de um jeito mais suave. Em relação à atração e retenção de talento, o ESG, sustentabilidade, enfim, todos esses fatores, eles são, de fato, uma ferramenta, política, Então, 40% das pessoas entrevistadas falaram que sustentabilidade é um fator importante na hora de escolher a empresa de trabalhar e 73% das pessoas entrevistadas responderam que gostariam de ter oportunidade de moldar o futuro da sociedade através dos negócios. Então, assim, o que eu acho que a gente está enxergando, inclusive, que estava no artigo que eu escrevi hoje, é que a gente tem aí uma mudança das mãos que vão gerir os patrimônios futuros. Então, hoje em dia, os pais estão começando, pais, as pessoas um pouco mais velhas estão começando a deixar a gestão dos recursos com os milênios e esses milênios têm outras preocupações, têm outros olhares, eles têm outras demandas e aí, justamente, esse tipo de movimento que a gente vê, diversidade e inclusão também é uma pesquisa da McKinsey que as empresas no longo prazo têm 33% de mais chances de sucesso e 35% mais chances de lucro então as empresas com times diversos e inclusos os times performam melhor e como consequência as empresas performam melhor em termos de fortalecimento da marca. Então, você ser uma empresa ambientalmente responsável, socialmente responsável, fortalece a sua marca perante esse público que está vindo aqui justamente são os milênios que estão vindo assumir esses papéis relevantes nesse novo mundo. Então, 64% dos entrevistados, isso aqui foi uma pesquisa feita ali pelo Pacto Global, responderam que acreditam que as marcas devem ser uma força poderosa para a mudança e eles esperam que essas marcas representem a si mesmas e resolvam problemas sociais também. E 70% respondeu que estão dispostos a pagar um prêmio por marcas que apoiam reciclagem, sustentabilidade e são ambientalmente responsáveis. Então, isso é o que a gente vê ali de demanda dessa nova geração vindo com força. Em termos de novas oportunidades de negócios, as empresas com boas práticas ESG, elas acabam se antecipando a movimentos de demandas globais, questões climáticas, mudanças demográficas e padrões de demanda. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui do mercado de crédito de carbono que a gente precisa ficar atento porque está chegando no Brasil isso também, as empresas vão precisar começar a compensar, os processos vão ser modernizados para que emitam menos carbono. Então, assim, isso é uma coisa que está chegando no Brasil também que a gente precisa ficar atento, mas pode ser uma oportunidade de negócio. Isso aqui, eventualmente, do jeito, dependendo de como o governo montar o mercado, pode até ser um ativo financeiro. O mercado de crédito de carbono, Bia, fala um pouco para a gente como é que ele está. Em 2007, eu lembro que a Bovespa fez um anúncio de parma inteira que a Bolsa Brasileira já estaria negociando os créditos de carbono e depois e depois isso sumiu um pouco e não está sendo mais falado. Como é que ele anda essa situação? O que acontece é que a gente já tem, existe o crédito de carbono do programa RenovaBio, que é o C-Bio, que esse, de fato, já está sendo treinado na B3 e existem créditos de carbono para outros fins. Como que funciona o RenovaBio? Você é uma empresa que distribui combustíveis fósseis, então, por exemplo, uma BR distribuidora. A cada X de combustível fóssil que ela distribuir, ela precisa comprar um C-Bio. Esse certificado de carbono, ele é normalmente emitido por empresas sucro-alcooleiras que produzem biocombustível. Então, é justamente como se, então, assim, existe uma meta de, acho que, se não me engano, é entre 10% e 20%, que essas companhias distribuidoras de combustível fóssil precisam compensar comprando esses créditos dessas empresas sucro-alcooleiras. Então, esse é um tipo. Agora, o outro tipo de mercado que existe aqui no Brasil também é o mercado voluntário. O que acontece? Por exemplo, a Petrobras. A Petrobras quer compensar uma parte da pegada de carbono dela. só que não tem nenhuma lei hoje em dia que obrigue a Petrobras a compensar. Mas, existem algumas empresas que ela pode comprar crédito de carbono e compensar essa pegada. Só que, hoje em dia, é totalmente voluntário. Então, o preço acaba sendo mais baixo. Então, se o governo eventualmente vier com a regulação disso, igual, por exemplo, na Europa, que eles chamam de cap and trade, que você tem um limite para produzir pegada de carbono e se você acabar emitindo mais carbono, você precisa fechar esse gap comprando de outro player ou compensando com algum outro mecanismo de compensação. assim, se eventualmente o mercado aqui migrar para algo parecido de lá, daí é lei, daí todo mundo precisa fazer. Aí as empresas vão ter que todas aderir, né? Então, mas a gente ainda está esperando para ver como que o regulador vai se posicionar. É isso. Termina a tua apresentação aqui, já perguntas ou segue? Eu tenho um monte aqui, mas quero saber quando é que eu começo a mandar. Não, agora eu ia mais, na verdade, falar como que os fatores ESG, eles são incorporados em produtos financeiros. Beleza, beleza. Eventualmente falar de fundos e tal, então quando a gente fala que um fundo ele tem ESG no processo de investimento, que vocês estão vendo fundos ESG, o que que significa isso, né? Então, basicamente, hoje em dia existem, isso aqui é um exemplo do trend ESG global, existem empresas de dados, do mesmo jeito que você tem o rating de crédito, você tem hoje em dia o rating ESG, então você tem um ranking, você tem empresas que são A, empresas que são B, C, então, e essas notas são baseadas, né, nessas práticas socioambientais da empresa, de governança. Então, o que a grande maioria dos gestores está fazendo é justamente pegando esse ranking, pegando essas notas e levando isso em consideração na hora de montar a carteira de investimentos. Então, por exemplo, esse trend ESG global, né, que acessa esses ETFs da BlackRock, a BlackRock, ela justamente utiliza uma empresa que chama MSCI, que é essa empresa de dados, né, que tem esses ratings e ela monta esses índices, né, esses, todos os produtos, os fundos baseados nas notas das empresas em relação a práticas socioambientais. Então, essa é uma das abordagens, né, em que os gestores podem fazer para montar os fundos. Então, esse, por exemplo, é um fundo temático. Esse fundo, as empresas selecionadas para o fundo no trend de lideranças femininas são empresas que têm pelo menos uma mulher no conselho, que têm uma porcentagem de mulheres relevante no quadro total de alto escalão da companhia. Então, assim, esse é um fundo justamente que ele quer trazer esse tema, então, é um investimento temático de lideranças femininas. E também a gente doa 20% da taxa de administração para um instituto aqui no Brasil para que eles desenvolvam jovens mulheres. Então, só trazendo para a renda fixa que eu acho que é importante que é a última parte, renda fixa existem dois tipos de emissão. Você tem o recurso carimbado, que é quando você emite um green bond, por exemplo, que aí você faz uma emissão de renda fixa e fala assim, olha, o dinheiro que eu estou fazendo essa emissão, ele vai ser usado para esse projeto e esse projeto tende a melhorar, por exemplo, a pegada ambiental da minha empresa em X% e aí você acompanha os QPIs e tal. Todas as emissões temáticas elas têm esse recurso carimbado, então o emissor ele não pode pegar o dinheiro e usar para outro projeto, é focado em projetos ecoeficientes. E tem também o recurso livre, que é, olha, eu quero captar, eu vou utilizar esse recurso em alguma outra coisa, mas eu me comprometo a entregar uma meta de sustentabilidade X daqui a cinco anos, por exemplo, e aí a remuneração desse título, ela vai ser atrelada a essa meta de sustentabilidade, se a meta de sustentabilidade não for batida, a companhia vai ter que pagar mais juros para o investidor final que detém aquele título. Então, esse é um outro exemplo de renda fixa, ESG pós-fixada. É isso. Agora, pode fazer as perguntas. Excelente, Bia. A gente estava falando um pouquinho antes sobre a disponibilidade de produtos que sejam aderentes à questão ESG na nossa plataforma. E você falou de dois novos produtos que estavam subindo, né? E são dois produtos de empresas extremamente grandes, inclusive uma delas é da maior gestora de recursos do mundo, se não me engano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles. perfeito. São dois produtos, na verdade, que subiram na plataforma essa semana. O primeiro produto é um fundo do JP Morgan focado em sustentabilidade, então, eles realmente levam em consideração todo o processo, assim, eles partem, na verdade, de empresas daquele ranking, eles provavelmente montam um ranking interno, né? E eles têm ali um índice de empresas que são best in class, que são as melhores empresas de cada setor com boas práticas, eles selecionam essas empresas, então, eles têm todos os tipos de preocupação de como, qual que é a pegada de carbono daquela empresa, e além disso, também uma política de ativismo acionário. O que é o ativismo acionário? É quando a gente, por exemplo, tem uma investida, um gestor tem uma investida, e ele utiliza a força e a influência dele para, assim, ajudar a empresa a seguir o melhor caminho sustentável. Então, o JP Morgan lançou esse fundo de equities focado em emerging markets para investidor qualificado, se eu não me engano, o investimento inicial é de 5 mil reais, é um fundo com liquidez D mais 5, que, na verdade, é um feeder que investe nesse fundo deles lá fora. Falando sobre esse fundo, Bia, você sabe se ele vai ser ofertado com exposição cambial e sem exposição cambial? Tem os dois, tem o mediado e o com dólar. Excelente. E o outro, que é a grande novidade, subiu hoje, né? subiu hoje, exatamente. O outro é um fundo de impacto. Então, é diferente. Lembra quando, no começo da apresentação, eu expliquei, olha, investimentos sustentáveis, eles são feitos deste jeito e investimentos de impacto são um pouco diferentes? O investimento de impacto é quando, de fato, a companhia, ela tem um impacto positivo no mundo, né? Então, o que eles fizeram foi partir ali de um portfólio de algumas empresas que eles consideram que são empresas de impacto e aí eles fizeram toda a seleção, se eu não me engano, tem 40 ou 50 posições de equities global, então, eles investem no mundo inteiro e é muito interessante porque, assim, são empresas, por exemplo, se você olha para o setor de construção, são empresas focadas em propiciar casas para pessoas que não têm condição. aí você vê na parte de educação também, em todo um aspecto social e ambiental nesse fundo de impacto é que, de fato, essas empresas, elas conseguem passar isso para indicadores, né? Para essa intenção de transformar o mundo num lugar melhor. Então, esse é o BlackRock Global Impact. Interessante. A BlackRock é uma gestora extremamente respeitada, talvez uma das maiores, maiores gestoras do mundo, se não me engano, né? Agora, tem uma questão por trás, você falou aqui sobre o drive que pode acontecer no Brasil, no caso do crédito de carbono, se esse negócio se transformar em legislação. Mas nós teremos uma mudança significativa no mundo a partir de janeiro, que é o começo da gestão Biden, com provavelmente um reforço político e uma demanda muito maior para a agenda ISG no mundo. Não diretamente, mas indiretamente para a agenda ISG, sim, mas para a sustentabilidade de uma forma geral. Que impacto você talvez imagine que isso possa trazer não só para a valorização dos ativos, mas também para a exposição dessas empresas que hoje são aderentes aos padrões ISG. E a segunda pergunta que talvez o pessoal não entenda, como eu já li um pouco mais sobre isso, a gente já teve uma reunião antes para falar sobre isso, como é que uma empresa se qualifica a ser ISG? Você falou no MSI, mas, se não me engano, também a Nasdaq está criando o seu próprio indicador, então as grandes empresas que são vinculadas ao mercado hoje em dia também estão investindo nessa avaliação. Então vamos começar pelo efeito Biden e depois como é que se qualifica como é ISG. Perfeito. Então, falando um pouco do Biden, o que acontece? Ele já declarou, ele tem ali uma pauta muito favorável à ISG, sustentabilidade, ele já declarou que ele queria transformar a matriz energética dos Estados Unidos, tem um plano também de bilhões de dólares e investimentos focados para a infra justamente sustentável e tal, e eu acho que além de tudo isso, ele já se demonstrou, inclusive, acho que ele já mencionou algumas vezes que ele vai ser muito rígido com países, empresas e situações que não aderirem e eventualmente deixarem, por exemplo, desastres ambientais acontecerem, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vendo das queimadas na Amazônia, no Pantanal e o jeito que, acho que talvez a falta de compromisso do nosso governo com a Amazônia, né? Então, assim, ele já deixou muito claro que ele vai ser muito rígido com isso, eventualmente se acontecer alguma coisa aplicando multas, né? E esse tipo de coisa, então eu acho que isso pressiona muito o nosso governo para talvez levar mais a sério, né? Então, acho que assim, a gente precisa dos investimentos estrangeiros para fazer muita coisa e se as empresas começarem a se adaptar e fazer essa mudança de chave, muitos investimentos estrangeiros vão vir para o Brasil porque o que acontece hoje é que a gente não passa no crivo deles, a gente não passa, tem alguns filtros, né? Algumas questões ali que as empresas precisam cumprir que as nossas empresas não cumprem, então o investimento acaba não chegando, né? Justamente porque a gente não consegue passar no crivo, então isso de fato eu acho que é uma coisa que vai fazer com que o governo olhe com mais seriedade para essa questão, né? e o governo olhando com mais seriedade acho que traz credibilidade para todas as outras empresas começarem a se posicionar também, então foi um grande ganho o Biden ter sido eleito. Só complementando a pergunta, parece que o Lucas quer fazer outra, mas explica, como é que uma empresa então se qualifica ou recebe o selo ISG, como é que isso funciona no mercado internacional? Por exemplo, se, vamos imaginar, a Petrobras quiser ser ESG, o que ela tem que seguir, que padrões ela tem que seguir? E se uma gestora de fundos, por exemplo, quer ser ESG, também que padrões ela precisa seguir? Tá, para empresas, assim, por mais que existam selos, certificações, vamos supor, não existe um selo ESG, mas existe uma certificação reconhecida mundialmente, né, no caso de empresas é a B Corporation, então você pode ser uma empresa B, e no caso de uma gestora é o PRI, que você assina como gestora. Então, assim, mas voltando à ideia de como se classificar como empresa ESG, não tem um é ou não é, não é binário, mas essa empresa ela pode ser bem colocada num ranking, em notas, né, ter boas notas ESG, ou ela pode ser uma empresa que tem baixas notas ESG, né, isso vai depender muito, acho que, número um, tem um negócio que chama materialidade, matriz de materialidade, então, para cada empresa, cada indústria, algum assunto, algum pilar pode ser mais relevante que o outro, então eu vou dar um exemplo, é uma natura, a natura, para ela, é muito importante o ambiental, por quê? porque ela, né, produz cosméticos, então ela entra na natureza, ela, de fato, ela mexe na natureza, então ela tem um processo de instalação, agora, para a XP, que a gente está de home office, todo mundo, é uma empresa de serviços, será que tem esse peso enorme do ambiental para a XP também? Então, no olhar do investidor, eles acabam olhando qual que é o nível, né, esse grau de materialidade de cada uma das coisas, então, numa empresa de serviços, o social pode ser mais importante, né, então os investidores vão olhar ali com uma lupa e mais de perto, como que está, por exemplo, os indicadores de diversidade e inclusão daquela empresa de serviços, agora, se eles estiverem olhando alguma empresa que faz algum tipo de extração, provavelmente eles vão olhar os indicadores ambientais, então, isso que, assim, por exemplo, uma empresa que tem uma relação muito próxima com o governo, a parte de governança vai ter que ser muito bem analisada, então, depende muito de cada tipo de indústria, cada tipo de empresa, e essa empresa ela pode ser bem ranqueada, ter boas notas ou ter péssimas notas, isso depende muito também do que a empresa divulga, porque sem transparência, sem dados, ninguém consegue analisar nada, então, isso é uma coisa que a gente luta muito ainda no Brasil, que é o que precisa ser desenvolvido, é justamente as empresas começarem a reportar esses dados, e todas as empresas, né, precisam ter uma taxonomia única, que chama, e essa taxonomia única é uma maneira única de reportar os indicadores necessários para você montar uma análise ESG e avaliar uma companhia com esse olhar, então, isso falta muito, e as empresas, assim, não adianta fazer, você precisa fazer, criar os indicadores, né, para acompanhar a evolução e reportar esses indicadores, então, isso é muito importante. Isso está muito para fora, né, hoje, hoje em dia, então, basicamente, essas empresas que são ranqueadas são internacionais, existe já algum movimento de alguma empresa brasileira, assim, mais forte em busca de melhorar seu desempenho, melhorar sua nota nesse ranqueamento ESG? E quais seriam essas empresas? Tem a Natura, ela, assim, é a referência ESG no Brasil, tá, a Localiza, a Movida é uma empresa B, então, ela tem esse certificado B Corporation, a Suzano, então, tem a COSAN, por exemplo, tá fazendo um trabalho super legal ali em sustentabilidade também, então, tem algumas outras empresas brasileiras que estão começando a entrar nesse, nesses rankings, né, de melhores práticas internacionais, mas é um longo caminho, até mesmo que o Brasil tem muitas outras barreiras também. E, só completando aqui, cara, da mesma forma que o investimento internacional não vem para o Brasil, quando ele está com a nota, um rating baixo, né, como estamos agora, por exemplo, a gente está, não é mais investment grade, alguns investimentos provavelmente não vem para o Brasil também, quando não se tem esse selo, né, alguns fundos, alguns gestores não vão comprar o Brasil sem que as nossas empresas estejam classificadas. Acontece assim também? Acontece também, o que acontece, muitos, muitos fundos gringos, muitos fundos estrangeiros, mandatos internacionais, tem padrões, né, de diligência ISG muito rígidos, e esses padrões de diligência muito rígidos, eles impedem com que aconteça alguns investimentos no Brasil, sim. Ou então, por exemplo, um outro jeito que os investidores podem integrar, sem ser esse ranking, é integrar o ISG direto no valuation. Então, por exemplo, você colocar o custo de um eventual acidente ambiental no valuation daquela empresa, ou você colocar, por exemplo, o custo de uma troca de tecnologia, né, para tornar o seu processo, tipo, aquela empresa vai ter que empregar o CAPEX em algum momento, né, para transformar aquele processo, deixar o processo mais ecoeficiente. Então, assim, colocar esse custo dentro do valuation, então, acaba que a empresa fica cara para o que é, entendeu? Então, muitos gestores, além de usar esses ratings, essas notas, eles também olham para esse valuation, então, e a empresa acaba ficando cara, então, assim, existem algumas outras abordagens. Um case, último case aqui, Ricardo, é essa questão da Vale, né, a Vale passou por dois processos graves, assim, de problemas ambientais. O que é que uma empresa que passa por uma situação como essa, começa, possa começar a fazer para participar de um ranking como esse, possa começar a ser visualizada como alguém que voltou a se preocupar com o índice SG, ou ela vai ficar de fora desse ranking por algum tempo por causa do que foi feito. Como é que funciona esse caso? Assim, eu acho que esse negócio de exclusão é meio tricky, porque alguns gestores, né, fazem exclusão, outros gestores não fazem exclusão. Então, assim, acho que pela natureza da operação de algumas empresas, essas empresas, elas podem ficar para fora dessa lista, né, de seleção de ativos de alguns gestores. Mas o que uma empresa, por exemplo, que teve um acidente pode fazer é justamente reforçar todo o gerenciamento de risco deles e dar transparência da evolução desses indicadores, né, então precisa atender o mercado, reportar para o mercado, falar assim, olha, melhorei isso aqui. Ah, não, agora a gente está trocando, por exemplo, o management, a pessoa dentro do board que era responsável por aquele erro, né, isso é uma das coisas que mostra esse nível de comprometimento. Então, fala assim, olha, a gente levou a sério esse erro e a gente vai mudar para melhorar. então assim, a empresa não necessariamente vai ficar de fora dessas listagens, né, dessa seleção, mas se ela entender que errou e melhorar todos os processos dela, acho que os gestores vão olhar com bons olhos, o mercado vai voltar a olhar com bons olhos. Ia, vamos lá, nós já estamos já com 15 minutos para terminar, eu queria pedir perguntas ao pessoal também, mas eu queria fazer uma observação, lendo o conteúdo da Nordia, Nordia é uma empresa, na verdade, uma empresa de consultoria, correto, Bia? Eles fazem esse trabalho de consultoria ESG, definem padrões para isso, depois você até explica um pouquinho para o pessoal, mas eu achei muito interessante uma citação de que grandes gestoras, normalmente as maiores gestoras do mundo, não se preocupam com o curto prazo, a visão delas é longo prazista, elas olham a preservação do capital dos seus clientes e a rentabilidade no longo prazo, e que há uma preocupação muito grande na escolha de empresas que prezam pelas questões de governança corporativa é mais claro, mais claro impossível, porque governança corporativa afeta não só o longo prazo, mas afeta até o curto prazo, nós temos aqui clientes que estão assistindo a gente que já declinaram a ação de determinadas empresas porque não se sentiam confortáveis com a governança corporativa daquelas empresas, então o acionista, pessoa física, já consegue enxergar isso com uma visão de curto prazo até, mas eles falavam muito de que o conjunto da obra demonstra uma maior probabilidade de que essas empresas estejam vivas e gerando resultados positivos no longo prazo, o que talvez para o Brasil ainda seja uma preocupação não tão relevante, porque nós como investidores, a grande maioria dos investidores aqui que está na Bolsa é novo nesse mercado ou é novo nessa prática e grande parte ainda tem uma visão de muito mais curto prazo, mas o que eu entendo dessa visão deles é que escolher uma empresa ISG é olhar para o futuro com um pouco mais de segurança pelo que eu entendi do material da Nordia, você concorda com isso ou tem uma visão diferente que você pudesse trazer para a gente? Acho que começando falando um pouco da Nordia, a Nordia na verdade é uma asset só que é uma asset que é referência em ISG há muitos anos eles fazem ISG desde o começo do processo de investimentos dele e aí justamente porque eles fazem tão bem há tanto tempo que a gente lançou esse curso e que a gente está tentando pegar o conteúdo deles para trazer como referência para desenvolver o mercado então eles são na verdade uma asset mas pensando em longo prazo o ISG é uma jornada de longo prazo não adianta por mais que a gente esteja fazendo todo esse esforço agora a gente só vai chegar em num ao ser relevante de sustentabilidade daqui a anos né essas viradas de chaves dentro dessas companhias demoram anos então a XP está começando a gente está montando nossa política de sustentabilidade global a gente se comprometeu com 50% de mulheres a gente está começando com todos os outros grupos de diversidade só que esse não é um negócio que vai mudar o nosso quadro de funcionários agora entendeu não é agora que a gente vai começar a recrutar pessoas porque essas pessoas se sentem seguras e se identificam mais então é um negócio de longo prazo a gente precisa sempre contar com isso né e de fato assim você investir numa empresa que você sabe que essa empresa tem uma preocupação sólida socioambiental você sabe que daqui a alguns anos é muito mais seguro do que uma empresa que né eventualmente pode ter um acidente daqui a pouco né pode ter algum tipo de acidente não só ambiental mas social de governança você sabe que do dia pra noite pra correr atrás de todo esse valor perdido vai demorar muito então eu acho que o mais importante do ISG é você identificar as causas que você acredita né quais são os tipos de o que que eu quero atuar o que que eu quero fazer o que que eu quero financiar e qual que é o legado que eu quero deixar né então assim eu vou dar dinheiro alocar o recurso meu ali pra aquela empresa eu espero que aquela empresa ela poxa use o dinheiro de uma maneira responsável né e de fato como acionista tipo tenha responsabilidade e eu quero ver essa empresa também na ponta tratando bem os clientes dela né desenvolvendo de uma maneira sustentável o meio ambiente então eu acho que essa é a questão é um negócio de longo prazo você pensar e se identificar com o que você tá investindo acho que isso é o mais importante o que é importante no curto prazo é a transparência né que é aquilo que você disse eu preciso ter acesso das informações de hoje do passado pra poder a partir daí trabalhar ao longo prazo com mais clareza e assim no Brasil a gente tá começando a gente tá aprendendo então ninguém espera nenhum dos investidores espera isso é importante olhar os indicadores né ISG de uma empresa hoje e falar assim não eu esperava que fosse 50% de mulheres eu esperava que eles tivessem zero pegada de carbono zero emissão de carbono ninguém tá esperando isso o que os investidores querem é uma é um voto de confiança então é uma empresa que fala assim olha eu quero mudar aí você vê a liderança da empresa comprometida com essas causas que é muito importante a alta administração tá engajada se não na empresa você não consegue disseminar a cultura não consegue disseminar a mudança assim é importante a liderança tá engajada pra no longo prazo isso acontecer então se você se compromete com uma meta hoje os investidores não vão exigir que os seus indicadores sejam lindos hoje mas eles vão acompanhar a sua evolução e aí daqui a alguns anos eles vão cobrar é isso que vai acontecer você fez um comentário no começo falando que normalmente as empresas que trabalham nessa linha ou que tem esse viés forte na sua cultura acabam atraindo mais talentos e até melhores talentos né e que normalmente essas empresas são muito identificadas com propósitos e propósitos fortes esses propósitos as pessoas que estão lá dentro naturalmente por terem sido chamadas por aquele motivo são alinhadas com esse propósito isso me traz uma visão bastante interessante sobre o que faz o que gera grandes mudanças no mundo e o que faz um time de pessoas normais realizarem coisas excepcionais no final das contas as melhores empresas são aquelas que estão num bom mercado e que são geridas pelo melhor time de executivos a gente tem diversos exemplos no nosso mercado aqui como é o caso da Magazine Luiza como é o caso da Aura e diversas outras empresas que tem times de gestão de altíssima de grande excelência e por outro lado você tem uma questão que é do propósito pessoas boas com propósito forte são capazes de mover o mundo então será que essa isso efetivamente pode ser uma combinação poderosa para você olhar para uma determinada empresa e dizer poxa essa empresa talvez seja que esteja lá no ranking de cima de desempenho porque é feita tem pessoas excelentes pessoas que estão aderentes à sua cultura e é um propósito forte porque isso acaba fazendo a grande diferença muito interessante essa observação Bia e quando a gente olha isso no longo prazo é mais um reforço para aquela conversa para aquele assunto que a gente trouxe aqui muito muito bom alguma observação Luquinha estamos já chegando aqui no final alguma pergunta do time do grupo podem colocar no chat não estou vendo nenhuma pergunta aqui também não tá ok acho que foi bem claro foi bem objetivo excelente excelente e é uma coisa uma observação que eu queria fazer aqui Bia e até lhe provocar eu tenho acompanhado o desempenho dos fundos e a gente tem alguns fundos ESG desempenhando muito bem com proteção cambial quer dizer em reais sem exposição cambial entregando um resultado muito interessante e nessa expectativa de novos fundos chegando no mercado amplia-se a possibilidade de escolha e aquelas pessoas que têm aderência a esses princípios podem então também trazer essa aderência para as suas carteiras de negócio eu sei que não é não sei se é bem a tua área acompanhar o desempenho dos fundos mas se tiver alguma coisa que você possa falar para a gente eu agradeço não assim na verdade o que eu tenho para falar é justamente que todo mundo tem um receio em relação a isso então a impressão que é um dos mitos que a gente precisa quebrar então acho que a impressão das pessoas é ESG então eu vou me contentar com uma rentabilidade menor não a ideia é justamente que todos os nossos fundos todos os nossos produtos eles batam os benchmarks porque a gente acredita que com essa essa metodologia a gente vai estar selecionando empresas melhores a longo prazo então assim de fato os fundos estão performando melhores melhor e vão assim a longo prazo vão continuar performando então isso é muito bom porque aos poucos a gente consegue provocar os clientes né para eles começarem a fazer essa transição de portfólio então a ideia é justamente criar esses produtos por mais que eles sejam inovadores temáticos o ponto zero né o que a gente mais considera na hora de estruturar e lançar um produto é qual que a rentabilidade que aquele produto vai trazer né acima da média então os fundos eles estão performando todos os produtos que a gente a grande maioria dos produtos que a gente vai colocar na plataforma INST são produtos com alta rentabilidade então aos poucos os clientes podem começar vocês podem começar a provocar os clientes para fazer essa transição de portfólio então olha você tem 50% em fundos de ações vamos colocar um pouco em fundos de ações ESG né tá performando melhor então é essa troca que a gente vai começar a provocar a ideia é fechar o ciclo virtuoso né onde a gente investe no ESG o ESG de certa forma traz retorno para a sociedade esse retorno da sociedade gera mais retorno para o investidor que volta a investir nesse ESG e vai gerando um ciclo virtuoso criando mais espaço e mais demanda para esse tipo de produto investimento exatamente exatamente Bia eu queria lhe agradecer demais aí pelo seu tempo por sua participação foi muito legal assim é um tema que eu tenho um carinho muito grande por esse tema porque eu acho que trazer segurança para os nossos investidores no sentido de saber que a empresa também está comprometida com o futuro dela né e com o futuro da sociedade isso para mim é muito relevante então queria lhe agradecer mais uma vez aí a participação as ideias as informações que são fundamentais e eu sei que você é uma pessoa que gosta bastante de tratar esse tema então a Bia escreve alguns artigos que ficam disponíveis vocês podem ter acesso também a todos esses artigos que foram escritos sobre ESG na plataforma da XP se tiverem alguma necessidade de informação adicional podem procurar a gente vou deixar a palavra com o Lucas para ele também encerrar do nosso lado e deixar que você se despeça do pessoal muito obrigado mais uma vez obrigado Ricardo obrigado a todos que estão presentes obrigado a Bia é um prazer que a RGC encerra mais um Fronteiras de Investimentos estaremos juntos aí no próximo evento sempre trabalhando um conteúdo novo e diferente para todos nós obrigado pela participação Bia você obrigada a todos obrigada por terem me dado o espaço de fala aqui o pessoal da RGC Lucas Ricardo eu espero que isso seja só o começo que seja uma provocação e que a gente ainda tem há muitos e muitos anos e que isso de fato essa agenda no longo prazo ela deixe de ser uma coisa nova e seja o normal então seja o novo normal então é isso que a gente espera e a gente conta muito com a ajuda de vocês obrigada pelo painel hoje obrigada pelo papo valeu pessoal obrigado a todos obrigado a todos